Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Tudo tranquilo? Porque aqui comigo vocês sabem que tá tudo certo, é sempre tranquilão, né? Deixa eu arrumar minha câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo arrumar um pouquinho ela, sem dar problema, ai meu Deus, deu certo, muito bem, porque é, não, tá bom. Muito bem, então ó, vamos lá pra nossa próxima aula então. Próxima aula o que a gente vai fazer? Lembra que a gente tá começando, eu tô começando a mostrar pra vocês a Pocket Store. E na nossa primeira Pocket Store, a gente teve ali a Lily e a Eva, as duas estavam no parque e a Lily estava com uma dor, uma dor no finger, uma dor na mão dela, no dedo dela, no finger. Ai meu Deus, assim ó, finger, certo, no dedo dela. E a gente até pensou, né, que, nossa, que bom que ela não tá com uma dor na mão inteira, né, na hand inteira dela. Muito bem, só que a gente não sabe que dor é essa. Vamos ver nessa aula então o que que é? Olha lá, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha lá. A Eva, agora nessa cena, ó, a Eva, ela entrega a Lily um band-aid, certo, para que ela posta hell, o finger dela. Hell significa isso aqui, ó, heel, certo? Heel significa sarar ou curar, certo? Então, a Eva entrega um band-aidzinho para que a dor, né, no dedo dela ali, o machucado no dedo dela, sare ou cure mais rápido. Muito bem. Ela é uma ótima friend, vocês sabem disso, não é mesmo? De que outras formas você acha que a Lily poderia hell, né, heel o finger dela, que podia então sarar o dedinho dela, né? Vocês sempre usam band-aids no machucado para heel os seus machucadinhos? Por exemplo, quando vocês ralam, machucam, cortam, vocês costumam usar um band-aid? Olha, eu costumo, mas quando ele sai a primeira vez, assim, daí eu já deixo sem relo. Não sei vocês, né? Muito bem. Se vocês tivessem machucados nos arms, por exemplo, ó, se vocês tivessem machucados nos arms, né, nos braços de vocês, vocês fariam um heel neles? Vocês fariam algum, algum, né, algum curativo, alguma coisa assim? Muito bem. Isso mesmo. Agora, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero saber se vocês, se vocês têm band-aid em casa, ok? Então, eu quero que vocês tirem uma foto ou com band-aid em algum machucado de vocês, certo? Em algum hurt, né, em algum machucadinho de vocês, ou vocês tirem a foto da caixinha. Eu, por exemplo, eu tenho lá em casa band-aid do Hora da Aventura, sabe? Do Finn e do Jake. E vocês? Tem band-aid aí? Tem band-aid animado ou é um band-aid normal? Certo? Então, ou vocês tiram a foto da caixinha para eu conseguir ver o band-aid de vocês, ou vocês, né, se vocês tiverem algum machucadinho, coloquem no machucado que eu quero dar uma olhadinha. Beleza? Tirem uma foto lá para mim, tá bom? Então, é isso. Vou deixar agora a música linkada para vocês darem uma olhadinha, ok? A gente se vê na próxima aula com mais um conteúdo e mais uma parte dessa Pocket Store, tá bom? Então, é isso. Um beijo, um queijo e tchau! 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 Tchau!